Mostrando a eficiência da força-tarefa em poder prender ainda em flagrante, desde que a gente estava, desde o ocorrido, em busca desses envolvidos. Então, nós conseguimos identificar e qualificar oito deles, quatro presos e outros quatro que vieram a óbito. Lembrando que esses quatro peróquios todos tinham passagem também pela polícia, muito deles relacionado à atividade de Rubapanto ou de Carro Costa, que agora a gente vai passar daqui a pouco para vocês. E teve também uma decisão, ontem teve a lista de custódia, e a juíza definiu que a Polícia Civil, junto com os órgãos de segurança, a Polícia Científica, continuam na investigação, porém, uma vez concluída a investigação, o inquérito será encaminhado à Justiça Federal, tendo em vista que há uma agência da Caixa Econômica envolvida. Então, independente se tem uma agência do Banco de Pará, mas quando há um inquérito federal envolvido, tudo vai para a Justiça Federal. Porém, a investigação continua até o final com a Polícia Civil do Estado, com o apoio da Justiça Científica do Estado, que irão concluir a investigação e, ao final, remeter ao Judiciário Federal. Lembrando que foram 16 armas apreendidas, de fato, é algo que desarticula uma organização dessa natureza, não é fácil eles conseguirem arregimentar esse número de armas, são 14 armas longas e duas armas curtas, com uma revolta e uma pistola, 7 quilos de droga, especialmente falando maconha, encontrada no local do esconderijo, servem 50 quilos de explosivos, os que não tinham sido utilizados, os que não tinham sido utilizados em outras ações foram apreendidas, 50 quilos de explosivos, munições, miguelitos, que é aquele artefato que eles jogam na rua para curar, na estrada da cura do carro, então, outros equipamentos que eles utilizavam, o apartamento, o leite balístico, para que a gente pudesse elucidar o caso na sua atualidade, mas também desarticular essa quadrilha que a gente, como reduziu bastante, ela era praticamente muito a quadrilha que ainda tinha força de atuar no Estado, e com essa desarticulação, não só com a prisão e com o óbito dos outros, mas também com as apreensões de armas, principalmente, a gente consegue desarticular essa organização. e com o óbito dos outros,